Olá, meus amores! Vamos aprender uma peça que tá super em alta. Bom, eu sou a Simone Ludovico, costureira, modelista, e hoje eu vim aqui pra te ensinar a fazer essa peça que é super tendência agora na temporada de outono e inverno, que é o colete. Temos várias versões aí, mas eu trouxe esse, uma versão mais alongada, uma versão de maxi colete, que tá super bonito, muito elegante, e eu ainda vou te falar que você pode fazer algumas variações, tá? Então você pode aí transformá-lo em outras duas peças muito interessantes. Então fica aí até o final do vídeo, que eu tenho certeza que você vai gostar. E esse vídeo eu trouxe também atendendo a vários pedidos, eu tive vários pedidos, principalmente lá no meu Instagram e até aqui pelo YouTube, de pessoas querendo aí uma modelagem de colete, e essa eu achei muito interessante porque ele é fácil, bonito e muito chique, certo? Então, outras informações vão estar no box de informações, e se você não me segue lá no Instagram, por favor, vamos pra lá? O meu Instagram é Simone Ludovico Costura, a mesma coisa aqui do canal, tá bom? Então, eu espero vocês lá também. E vamos pra aula! Então, meninas, pra começar o nosso modelo, nós iremos utilizar a base sem pence, costas e frente, tá? Apenas isso, eu já transferi o meu desenho pra cá, no papel, vou reservar aqui a parte costas e vou começar pela parte frente. E aproveitem, porque esse modelo é muito bonito e está super em alta, tá? Aliás, todo modelo de colete. Mas eu resolvi trazer aqui esse comprido, porque eu achei ele super elegante, pra quem tá aí entrando aí no clima, né? Mais frio, tem cidades aqui que são bem frias, então vale super a pena. A gente vai começar o quê? Lembrando que aqui eu deixei um afastamento, tá vendo? Daqui da minha folha, porque ele tem a parte dos botões, eu vou fazer um pequeno transface aqui. Por isso que eu copiei já com o afastamento aqui da borda da folha. Agora aqui eu vou marcar o comprimento da minha peça. Você vai medir aí no seu corpo e do ombro até aonde você quer. Aí no nosso exemplo, ele desce, né? Ele tá bem próximo ali ao joelho, mais ou menos. Mas eu vou fazer aqui, abaixo, né? Do quadril. Vou colocar aqui setenta e quatro centímetros, no meu caso. Você vai ver a medida aí que você quer. Esquadra. E vou aqui traçar uma linha reta. Ainda sem medida. Feito isso, aqui nós não vamos mexer no decote, certo? Porque ele tem um decote mais junto ao pescoço mesmo, por conta daquela golinha. Aqui eu vou afastar um centímetro e meio, tá? Por quê? Só isso. Porque eu não vou precisar fazer vira. Já que ele vai ser com a frente dupla. Ou pelo menos ele vai ter revel aí, dependendo do tecido que você escolher. Certo? Deixa aqui o meu transpasse. Pronto. Agora, aqui, né? Nessa linha do meio que ficam os botões, tá, gente? Na linha do meio. Aqui você vai, de acordo aí com a sua medida, com o tamanho do botão que você vai colocar. Se você for colocar botões, porque aqui vão ficar com um transpasse de mais ou menos três centímetros. Um transpasse de três centímetros, né? Que no caso a gente conta um e meio pra lá e fica um e meio pro lado de dentro. Nesse caso aqui, cabe até aqui um botão de dois centímetros. Se você quiser um botão maior, aí você pode afastar um pouco mais, tá? Então, você pode pegar, colocar o botão aqui na linha do meio e ver mais ou menos o tanto que você quer. Ok? Porque quando vamos fazer a modelagem, já precisa pensar no acabamento e aviamento que nós vamos utilizar na peça. Agora, aqui, eu vou, né, sair um pouco. Eu vou dar aqui... Como eu tô usando uma base sem pence e ela já não é, né, grudada no corpo, ela já é mais soltinha. Mas eu vou colocar aqui dois centímetros. Dois centímetros, eu vou sair. E eu vou descer um centímetro e meio nessa cava, porque essa minha cava tá mais certinha. Aqui em cima, eu vou tirar dois centímetros também. Da ponta do meu ombro pra dentro, dois centímetros. Eu vou retraçar essa minha cava. Certo? Aqui, ó. Até aqui os dois centímetros que eu abri, aqui eu vou retraçar a minha cava. Prontinho. Agora, você vai tirar a medida, tá, gente? A medida que ficou aqui, tá? Se essa medida comporta, porque aqui ela vai passar pelo seu quadril. Meu quadril aqui, ó. Vinte centímetros, na verdade, o meu é dezenove. Dezenove centímetros aqui, abaixo da minha linha de cintura. Então, aqui eu tenho o meu quadril. Você pode até marcar pra você ter, é... Uma noção melhor, né? Então, você pode marcar aqui a linha de quadril. E aqui você vai colocar também a sua linha de quadril. A sua largura de quadril. E também, é... Pode ser dois centímetros, um e meio. Depende do quanto você quer que ele fique soltinho aqui embaixo. Geralmente, esse tipo de colete, ele é usado aberto. Mas você também tem a opção de usar ele fechado. Certo? Então, o valor que ficou aqui, no caso do meu... Ele passa já do meu valor de quadril. Porque eu não tenho um quadril muito largo. Então, ele já passa ali um centímetro. Então, aqui no meu, eu vou acrescentar apenas mais um centímetro. Mas, você vai ter que verificar aí no seu... O quanto que tá de folga. Aqui eu vou ligar. E aqui eu ligo reto. Certo? Então, aqui eu já tenho a minha frente. Tá? A frente já tá ok. Eu já posso cortar. Ele é muito simples, gente. Fica muito bonito, muito elegante. Aqui eu vou cortar aqui. E uma coisa aqui que nós vamos marcar. Aqui eu vou marcar três centímetros. Tá? Marco aqui três centímetros. Que vai ser do meu transpasse. Porque a gente vai fazer a gola desse... A partir desse ponto pra lá. Tá? Que a gente vai encaixar a nossa gola. Agora é só eu recortar aqui. E nós vamos pra parte de costas. Bom, meninas. Tive um problema aí com a gravação. Não pegou tudo. E... Mas eu vou explicar aqui o que foi feito nessa modelagem. Porque é uma modelagem simples. O que é que eu fiz? Eu copiei, né? A base costa. Como vocês viram lá no início do vídeo. Certo? E o que foi feito aqui? Eu entrei daqui da ponta do ombro pra cima. Dois centímetros. E desci um centímetro e meio na cava. Certo? Ó. Bem aqui. Desci um centímetro e meio. E daqui, né? Desci um e meio que eu desci. Eu saí aqui dois centímetros. Certo? Aqui tem a minha cintura. Da cintura pra cá. Eu marquei a minha linha de altura de quadril. No meu caso, que são dezenove. Aí, você vai colocar a sua medida de altura de quadril. Aqui, eu tracei uma linha. E nessa linha aqui, eu coloquei um quarto do meu quadril. Também mais dois centímetros. Tá? Então, daí você vê. Se você quiser uma peça mais solta, você pode colocar mais. Então, daqui da minha cava até aqui, eu marquei uma linha reta. Eu liguei aqui com uma linha reta. Mas, eu expliquei que se você quiser cinturar um pouquinho, aqui na sua linha de cintura, você pode entrar aqui um centímetro e ligar aqui, morrendo aqui, ó. Tanto na linha de quadril, quanto aqui na capa, tá? Da minha altura de quadril, aqui para a barra, né? Que, no caso aqui, eu coloquei a altura, né? A mesma altura que tá no meu frente. Você vai definir, né? A altura do seu colete. Então, a altura que tava aqui, da minha cintura à frente até a barra, foi que eu coloquei aqui, que nesse caso foram 34 centímetros, da cintura até a barra. Então, daqui do meu quadril até aqui, eu liguei reto, tá? Liguei reto. Aqui, ele fica numa leve diagonal, que o meu quadril é um pouco mais largo. E aqui, ele vai descer retinho, tá? Você pode descer aqui reto, se o valor que tiver aqui comportar o seu quadril. Ou, a não ser que você saia um pouco mais aqui em cima. Aí, fica a seu critério. Aqui, eu colei um pedaço de papel, porque ele tem uma abertura nas costas, tá? E aqui, eu acrescentei 5 centímetros. Deixa eu ver se foi isso mesmo. 6. Acrescentei aqui 6 centímetros e liguei desta ponta até aqui. Que é o meu centro, costas dele aqui, vai ter costura. Então, aqui, você vai cortar duas partes, né? Das costas. Então, quando você tiver com a outra parte, vai ficar o meio, vai ficar aqui. Isso aqui vai passar pro lado de lá e vai ter uma ponta dessa que vai passar pro lado de cá. Certo? E aí, ela vai ficar aberta, tá? Essa parte aqui, ó, ela vai ficar aberta. Então, se você não for fazer forrado o seu colete, você pode fazer aqui uma bainha postiça. Então, aqui, eu marquei, ó, 3 centímetros. Fui descendo aqui 3 centímetros. E liguei aqui. Então, essa parte, você tem que copiar num outro papel, certo? E costurar aqui, tá? Então, a gente costura pelo direito, volta pro lado do avesso e bate outra costura. Mas isso aí, vocês vão aprender na hora da costura, tá bom? Eu vou fazer primeiro as modelagens, depois as costuras. Então, é isso aí. Aqui, pra nossa golinha, só uma explicação aqui, mas vai dar pra você ver aí, né? Então, aqui, nós temos a golinha que vai ser, né, colocada aqui. Então, aqui, a gente tem a parte das costas e aqui, né, a parte que vai pegar aqui na frente, certo? Então, aqui, ó, ela tá certinha. Então, aqui, você pode conferir aí a sua golinha, tá? Ela tá certinha aqui. Então, é isso, gente. Eu perdi, né, o vídeo, a parte aí do vídeo, mas o detalhamento é esse aqui. Então, aqui, nós temos nossa parte costa. Nós vamos fazer um detalhe aqui no centro costa. Esse centro costa aqui, ele vai ter costura, certo? Então, eu vou colar ali um papel. Pronto, acrescentei aqui um papel e refiz aqui o traço, que, no caso, é aqui do meu centro costa, tá? Então, aqui, a gente tem uma abertura na parte das costas. Você pode, né, fazer do quadril pra baixo, depende do quanto também, né, ele tá ultrapassando tão longo que ele está. Ou você pode marcar aqui, no caso, deixa eu ver, meu, quantos centímetros? É, na faixa de 15 centímetros, mais ou menos, nesse caso, é do meu quadril pra baixo mesmo. O meu tá 15 centímetros abaixo do meu quadril. Então, eu vou fazer nessa linha mesmo. O que é que a gente vai fazer aqui? Eu vou dar uma prolongada nessa minha linha de quadril, tá? Aqui, eu vou colocar 5 centímetros. E aqui tem uma coisa. Ou você pode parar aqui, a gente vai fazer uma diagonal aqui, você pode parar aqui. Você pode entrar aqui um pouquinho, vamos supor, 2, 3 centímetros e fazer assim. Ele vai ficar um cruzado com uma abertura aqui. Então, você pode aí variar, brincar com isso aqui. Eu vou deixar aqui mesmo, ó. Então, você vai ter essa parte que ela vai entrar, vai ficar aqui. E a parte de lá que vai ultrapassar, né, elas vão se encontrar aqui e vai ficar esse tanto pra cá. Isso aqui vai ser costurado e vai ficar essa abertura aqui. Ele fica bem legal. Então, é um detalhe bem bonito que tem na peça. Agora, é só a gente recortar também. Prontinho, já aqui cortado, né, frente e costas. E agora, o que que a gente precisa? Outra coisa que eu vou falar aqui pra vocês. Por exemplo, se você tem lordose, você também pode entrar aqui no centro costas, tá? Você coloca aqui um centímetro e daí você marca aqui, vai morrendo aqui em cima e morrendo aqui embaixo também. E você pode dar uma entradinha aqui no seu centro costas pra deixar ele mais moldado, né, ao corpo. Agora, nós vamos fazer a nossa bolinha. Agora, pra nossa bolinha, a gente precisa da medida dos decotes. Frente e costas, então, aqui eu já tô com a medida do meio. Aqui no decote e costas eu tenho oito e meio. E aqui na frente, a partir deste ponto aqui que a gente colocou, tá? Que é de um centímetro e meio do centro frente pra cá. Porque aqui o meu transpasso é de três centímetros. Então, daqui pra cá, pro meu ombro, ele tem nove e meio, tá? Então, eu vou somar nove e meio com oito e meio, que dá dezoito. E agora, eu vou fazer aqui a minha golinha. Deixa eu ver se aqui é o suficiente. Eu vou fazer com o papel dobrado, dá. Então, eu vou dobrar aqui o papel. Vou marcar aqui. Da dobra pra cá. Nesse caso aqui, eu preciso de dezoito centímetros e vou acrescentar mais um decostura. Então, eu vou ficar com dezenove. Vou fazer aqui uma linha reta, esquadrada, tá? Aqui, eu vou colocar a altura que eu quero essa minha golinha. Então, eu quero que ela fique com dois centímetros e meio. Só que aqui eu já vou acrescentar a margem de costura pra gente não ter que colocar depois, tá? Então, dois e meio, mais um e meio, três e meio, mais um e meio, quatro e meio. Então, eu preciso de quatro e meio aqui de altura, certo? Então, eu marco aqui, quatro e meio. Quatro e meio. E vou fechar esse retângulo. Ela tem a pontinha quadradinha mesmo. Fecho o retângulo. Eu já ensinei a fazer aqui esse tipo de golinha, tá? Aqui, se a pessoa quiser, pode arredondar. Isso aqui é uma escolha. No caso desse modelo, ela não é arredondada. O que que eu vou fazer aqui? Eu vou marcar o meio, tá? Daqui. Sem contar a costura. Então, no caso, é em dezoito centímetros, tá? Em dezoito centímetros, eu vou marcar aqui o meio. O meio aqui. Aqui, eu vou descer essa linha. E aqui, eu vou marcar uma pence de meio centímetro pra cada lado, tá? Então, é uma pence de um centímetro. Vai ficar meio pra cada lado. E aqui, você vai colocar meio também. E vai ligar aqui na dobra. Porque lembrando que a gente vai ter meio pros dois. Aqui vai ter meio, vai ser meio desse lado e desse. E aqui, também a gente vai ter essa aqui e outra aqui. Pra que isso? Pra gente dar aquela curvatura do pescoço. Porque não é reto. Se a gente deixar reto assim, ela não vai ficar legal. Então, aqui, o que que eu vou fazer? Vou cortar aqui um excesso. Não vou tirar tudo por enquanto. Aqui, eu vou cortar a minha pence. Ó. Cortar aqui. É só marcar. Do outro lado. Também eu vou marcar. Vou abrir aqui o meu papel. E agora, o que que eu vou fazer aqui, ó? Vou passar uma colinha aqui. Vou fechar aqui. Aqui, a mesma coisa. Aqui. Aqui. Fecha aqui. E fecha aqui. Também, ó. Sacolinha e fecha a pence. E esse aqui, ó. A gente já ganhou aqui, né? Esse arredondado. Aqui em cima, você vai medir. Tá? Se você achar que tá muito grande, você pode entrar um pouquinho mais aqui. Ou você pode aprofundar um pouco mais as pregas pra ele ficar mais próximo do seu pescoço. Tá? Mas, geralmente, aqui já fica legal. Aqui, ó. Eu vou... Fica uma... Tipo uma cabinha aqui. Eu vou acertar, ó. Pego aqui a minha régua. E vou acertar aqui. Tá? E aqui a gente corta tirando essa pontinha. Então, aqui eu vou dobrar. E vou recortar aqui. Ó, tiro aqui essa pontinha. Não tem problema tirar a ponta, porque a gente já compensou aqui. O que tirou daqui, já compensou aqui. E aqui nós temos, ó. Formatinho arredondado. Ela vai ficar bem, bem lindinha. Lembrando que ela não fecha. Ela vai ficar mais abertinha, assim. Por conta ali do transface. Ela vai ficar mais ou menos assim. Tá? Nossa parte frente. Certo? Aqui você vai cortar. Ou se você for fazer forrar, você vai cortar duas... Duas vezes no tecido principal. Duas vezes no forro. E aqui na frente a mesma coisa. Duas vezes no principal. Duas vezes no forro. Aqui você vai cortar duas vezes no principal. Dependendo do tecido que você for utilizar. Você vai colocar uma entretela. Tá? Se você quiser um efeito mais durinho. Se for um tecido mais grosso. Mais encorpado. Não tem nem necessidade da entretela. Tá bom? Aqui os botões. E tá aí. Como eu falei. Essa modelagem aqui. Você pode utilizar até para fazer um blazer. É só acrescentar as mangas. Tá bom? Então, é uma modelagem que você pode aí utilizar. Também para outras coisas. Um blazer você vai encurtar um pouco. Um sobretudo. Você pode até aumentar um pouquinho mais. Dependendo do comprimento que você deixou no seu colete. Ou nesse mesmo comprimento. Você pode fazer um sobretudo. Utilizando essa mesma modelagem. Então, uma modelagem de várias possibilidades. Certo, meninas? Então, muito obrigada. Espero muito que vocês tenham gostado dessa peça. Porque ela é uma peça muito linda e elegante. Continuar. Vamos lá. E aí Vamos lá. Obrigado.